Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. O canal tem notícia, tem vários quadros aí para você se divertir para valer, beleza? Então, essa é a segunda fase desse jogo e como prometido um vídeo por fase e vamos tentar passar a segunda. Bora! Segunda missão, eu já joguei até três, mas é que eu gravei e o áudio ficou baixo demais, não dava para vocês ouvirem, entendeu? Mas agora vai ficar bacana, então vamos jogar a segunda, como prometido lá no primeiro vídeo, né? Então, vai ter continuação, cada fase é um vídeo e bora lá, segunda fase. Não vou comprar a arma não, porque a minha ainda presta ainda. Eita bagaceira, deixa eu ver aqui. É só o start, bora! Obrigado, cara! Vai livre, o canal encerrado. É isso aí? O chaco ficou bem. FIER IN THE HOUSE! FIER IN THE HOUSE! FIER IN THE HOUSE! FIER IN THE HOUSE! Eita, perdi, perdi, perdi. Não, não, vamos ter que passar, vamos ter que passar esse troço aí. Não admito eu ficar atrás não, vamos tentar mais uma vez, bora. Bom, então, mais esperto agora, matar os de cima primeiro. Ficar lá de cima. Ficar lá de cima. Ficar lá de cima. Se inscreva no canal. 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 E aí